O que a maioria das pessoas não consegue entender é que quando elas vão comparar o drywall com o sistema de alvenaria comum, elas comparam tijolo e cimento com placa e perfil. E não é assim. O drywall é um sistema muito mais econômico. Por quê? Você tem menos custos indiretos. O que são os custos indiretos? Você tem menos gente trabalhando nessa obra. Automaticamente você gasta com menos comida, menos passagem, menos uniforme, menos API. Menos volume de pessoa é menos trabalho. É menos dor de cabeça. Você que gerencia essas pessoas, é o quê? É mais fácil gerenciar 4 pessoas ou 10 pessoas. É uma diferença dessa, porque com o drywall você faz 50 metros quadrados em 2 dias. Com o venaria você faz 50 metros quadrados em 1 semana ou 8 dias. A produtividade é muito diferente. E aí é nessa questão que você acaba economizando e que a maioria das pessoas erra. Além disso tem o volume de material, quanto pesa o cimento, quanto pesa a areia, quanto pesa o tijolo. O bloco de concreto, imagina, versus uma parede de gesso. Uma parede de alvenaria pesa 125 quilos por metro quadrado. Uma parede de drywall pesa entre 30 e 25 quilos por metro quadrado. Olha só essa diferença. O que você acha que é mais fácil de construir? A parede de alvenaria ou a parede de drywall? A parede de alvenaria ou 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 a parede de al